Eu é que tirei a bola, claro. Estamos fora de jogo! Eu é equipe ao relato. Ai, esse bote me rouba de batata. O guarda-red está lá dentro. Que defesa de Deus! Que defesa de Deus! Que defesa de Deus! Eu tomarei uma cabeçada! Existe a power of a gold! Eu vou ter que gravar essa defesa. É, quando gravares, repara que o Gil é o tipo...